Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no restaurante elegante em São Paulo, tomando uma preciosidade. É um vinho francês, de Bordeaux. Não precisa falar mais nada, né? Um corte bordalês. O corte bordalês, pra quem não sabe, são cinco ufas. Cabernet Saint-Vignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot e Loubec. Essa safra aqui, a melhor safra de Bordeaux dos últimos anos, é 2010. Então é um vinho que tem uma concentração maior de Cabernet Saint-Vignon, porque ele é a marcha esquerda. É um vinho fabuloso, maravilhoso, pra momentos especiais como o de hoje. Então, eu recomendo. Salute a tutti. É um vinho.